Irmão de Vera Fischer morreu de forma trágica. Em uma entrevista à revista Quem, Vera Fischer relembrou a trágica morte de seu irmão Werner, que era cinco anos mais novo que ela. Seja muito bem-vindo! Se é novo aqui no canal Celebridades, deixa aqui abaixo nos comentários de que estado você é. E se gosta de notícias e curiosidades sobre os famosos te convidamos a se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações, assim poderá acompanhar outras novidades que estaremos postando por aqui. Vera Fischer relembrou a trágica morte de seu irmão Werner, que era cinco anos mais novo que ela. Relatando. Ele morreu de choque elétrico, aos 20 anos, pisando no fio de um cortador de grama que estava desencapado. Pisou e o coração foi embora. Foi a perda mais difícil da minha vida. Mais do que perder meu pai e minha mãe. Mas já expurguei, já estou livre. Durante anos, me senti culpada pelas brincadeiras que fazia com ele. Como encher a cabeça do irmão de talco ou vesti-lo de bailarina, como conta no livro. Mas já tive meu quinhão de pesadelos por causa disso. Queria que ele estivesse aqui para poder ver meus filhos. Deixe seu comentário, gostamos muito de saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixamos aqui um outro vídeo que temos certeza que você vai gostar. Até lá! Tchau! Tchau!